Muitas vezes você se pergunta, será que eu atraio a pessoa errada? Porque tem gente que entra num relacionamento, ele é difícil, sai, entra em outro e acaba que é a mesma coisa, não é? Então as pessoas me perguntam, a gente atrai? Como é que isso funciona? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sem tempo. Sem distância. No todo e no ínfimo. Infinito. Bem perto. Escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu tenho aqui uma pergunta da Rosinelli Araújo, que veio através do meu Instagram. Ela pergunta assim, somos nós mesmos que atraímos os parceiros? Como mudar o olhar para fazermos melhores escolhas nesta área? Eu gostei muito dessa pergunta, principalmente porque ela usou a palavra olhar, porque a minha resposta tem a ver com olhar também. Eu vou falar aqui com você hoje de mais uma lei espiritual dos relacionamentos e a lei do aprendizado. Você já ouviu falar que às vezes a gente entra na vida de alguém ou alguém entra na nossa vida para a gente ensinar ou aprender alguma coisa? Pois é, isso está certo sim. E é exatamente por causa do olhar. Como por causa do olhar? Bom, a gente tem um olho, não tem? Aliás, dois. E os nossos olhos não são capazes de olhar para dentro. Nenhum olho vira para dentro assim e você se vê lá dentro como você é, não é? O olho só olha para fora. E isso no nosso corpo é uma metáfora para o olhar para dentro e o olhar para fora. Deus nos deu todas as outras pessoas e todos os relacionamentos, sabe para quê? Para a gente se olhar, para a gente se ver. Todas as pessoas que a gente encontra, de alguma maneira, são duas coisas para nós. Os nossos professores e o nosso espelho. A pessoa pode ser um exemplo para você e assim ela é o seu professor, no sentido de você olhar e falar Uau! Aquela pessoa vive em paz, aquela pessoa é amorosa, aquela pessoa é sábia e ela se torna um exemplo, um professor. Mas todos os outros, aqueles que engatilham uma dificuldade de relacionamento, os outros funcionam como espelho. Nos apontando onde é que a gente tem que olhar aqui dentro em nós. As nossas relações todas, enquanto seres humanos, são formadas quando a gente é muito pequenininho. Nas relações com os nossos pais, com os irmãos, com a família, com os educadores. E nessa relação, a gente constrói os princípios das relações por toda a vida. Quando a gente é pequenininho, a gente é muito aberto. Porque quando a gente chega do mundo espiritual, a gente ainda chega com aquela verdade de que somos todos um. Então, todas as crianças são assim abertas. E nessa abertura, acaba que a gente sofre. Eu não conheço ninguém que não tenha tido um pequeno trauma de infância, ainda que seja pequeno. Por melhor que tenha sido a família. Porque os relacionamentos sempre têm alguma dificuldade, existe a interpretação da nossa mente diante de tudo o que acontece. E a gente tem ali as nossas feridas. Então, quando na vida adulta a gente encontra alguém e esse alguém nos desestabiliza, essa instabilidade está, na verdade, apontando onde é que eu preciso olhar em mim para me curar. Eu gosto muito de uma professora espiritual, que é a Byron Katie, e ela diz assim, os outros são aqueles que nos dão um empurrãozinho em direção à nossa libertação do sofrimento. Então, a Rosinelli me pergunta assim, como mudar o olhar para atrair um relacionamento mais harmonioso, um relacionamento mais tranquilo, mais pacífico, sei lá, algo mais gostoso, não é, Rosinelli? Bom, mudar o olhar para fora significa que eu preciso mudar dentro. Então, olha aí diante das tuas relações, onde é que as relações estão apontando que você precisa de trabalho eterno e, por que não dizer, de alguma cura de algo que te aconteceu, de alguma ferida. E aí, quando você se olhar, quando você se amar, dar atenção para aquela ferida, se curar, certamente o olhar para fora se torna diferente. Porque o fora vai refletir quem você é dentro. As relações e o que as pessoas nos apontam nas relações nunca vai deixar de ser assim. Porque existe essa lei, a lei do aprendizado. Nós aprendemos sobre nós através do outro. Então, o outro, como eu disse no início, ele pode ser seu professor, quando ele é um exemplo. Ou ele pode ser o seu colega, aquele que diz assim, Ei, você, dá uma olhadinha. Você errou aquela lição ali. E é isso, na verdade, que os nossos relacionamentos estão fazendo. Se você está curtindo as leis dos relacionamentos, a lei aqui do aprendizado, deixe para mim um comentário, deixe um gostei aqui no vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal Ser Felicidade. Um beijo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti